Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a irmã Zé Hélia Pereira pelo convite para estar aqui rezando com vocês o 16º dia da 40ª edição Miguel. Temos aqui o quadro de São Francisco porque essa tradição começou com ele que todos os anos, dia 15 de agosto, dia da solidariedade da Assunção, se retirava lá para isso, no Monte Alverde, e lá ficava 40 dias em jejum e oração até no dia da revelação do Acanjo São Miguel. Temos aqui a vela acesa que durante os 40 dias na hora da oração nos acendemos e a imagem de São Miguel Arcanjo. Então vamos para as orações fazendo nesse 16º dia o nosso sacrifício, as nossas intenções para podermos assim viver aquilo que nos pede em toda essa tradição da quarentena de São Miguel. Começamos a oração pelo pequeno exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas no demônio. Ordem-lhe, Deus, instantaneamente, o pedimos e vós, príncipe da Lícia Celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as maldades e aos outros espíritos malignos. Amém. Sacatiza no coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacatiza no coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacatiza no coração de Jesus, tem de piedade de nós. Passamos agora a ladalhinha de São Miguel. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois, Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois, Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois, Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do velho divino, rogai por nós. São Miguel, coroado e honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja habitante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumpriu e receberá as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai do pecado o mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai do pecado o mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai do pecado o mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, o glorioso São Miguel, princípio da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedemos, durante a exceção de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo e da eternidade. Vós que vivem entre nós, como em todos os séculos dos séculos, amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que estejamos dignos de suas promessas. Rezemos agora os quatro Pai Nossos, na intenção dos arcanjos e também do nosso anjo da guarda. De São Miguel Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mal livrai-nos do mal, amém. De São Gabriel Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mal livrai-nos do mal, amém. De São Rafael Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mal livrai-nos do mal, amém. Pão nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mal livrai-nos do mal, amém. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de vontade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhe-se para a príncipe de vossa igreja, o glorioso Arcanjo São Miguel, torná-nos dignos, nós os pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que seja dado, que sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora fazer a nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, celoso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delívia de todos os anjos justos, meu grandíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim mesmo, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós agradecereis o afeto do meu coração. recordar-nos que, de hoje em que ande, estou debaixo do vosso sustento e deveria vestir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendem-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó preciosíssimo! Príncipe, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcângel, defendendo-nos no combate para que não pereçamos. e assim terminamos a nossa oração desse décimo sexto dia dentro da quaresma de São Miguel. Que possamos viver essa perseverança nesses quarenta dias, sendo firmes nas nossas penitências, nas intenções que colocamos para que São Miguel pudesse acolher e nos defender de todas as situações de perigos que nós passamos. E aí, possamos dimensionar as nossas orações dentro da quaresma para esse mundo tão sofrido em guerras, olhemos para Rússia, olhemos para Ucrânia, olhemos para Palestina, olhemos para Israel, olhemos para tantos refugiados pelo mundo que fogem de suas pátrias para poderem encontrar uma vida melhor. Lembrando também que estamos vendo o mês vocacional, reserva nessa quaresma de São Miguel também, para que Deus nos envie muitas e santas vocações. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.